E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Que tal uma estação de energia solar portátil com potência suficiente para você ligar um fogão de indução e cozinhar seus alimentos em qualquer lugar mesmo onde não tenha fornecimento de energia elétrica por concessionária ou qualquer outro meio. Um banco de baterias com uma excelente autonomia e tudo isso ainda num ambiente compacto que garanta a portabilidade você pode levar para qualquer lugar você pode levar para o seu acampamento você pode ter ela dentro do seu motorhome você pode ter dentro de sua residência servindo aí como um sistema anti-apagão um sistema no break e várias outras utilidades. Um sistema bem mais robusto do que até mesmo o seu sistema inicial o EB3A que a gente já apresentou no canal. Essa estação aqui, só para você ter uma ideia possui autonomia de bateria três vezes maior do que essa pequena estação aqui o EB3A e ela possui uma potência de saída a ser do seu inversor que chega aos 800 nominal e 1400 watts pico ou por alguns segundos. muito bacana, né? Nós vamos trazer para vocês agora nesse vídeo essa estação. Vamos mostrar aí o teste ela funcionando nesses aparelhos vamos ligar fogão de indução e vamos mostrar toda a funcionalidade dessa estação portátil mais potente com excelente autonomia com bateria Live Pio 4 um sistema de energia solar off-grid que você pode levar para qualquer lugar colocar na sua motinha no seu carro e ainda lhe socorrer dentro da sua residência. Mas antes te peço se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações e participar lá do Salto com a galera e não deixe de assistir as galerias de vídeo aulas gratuitas aqui do canal sobre energia solar off-grid confira todas as aulas gratuitas e chegando ao final de ano estamos aí na fase final do nosso sorteio fechamento da lista os membros do canal quem é membro você foi lá é inscrito no canal decidiu se tornar membro pagou R$ 7,99 R$ 7,99 um picolé por mês uma vez eu falei isso alguém disse R$ 6,99 R$ 7,99 um picolé por mês você ajuda o canal para continuar trazendo aulas gratuitas e ainda participa de vários sorteios agora daqui uns dias é esse inversor híbrido aqui e nós vamos fazer em breve mais dois meses o próximo sorteio vou colocar aí para vocês decidirem e depois vai ter outro em seguida quero fazer pelo menos mais dois ou três sorteios até o meio do ano de 2024 esse ano vai ser ano de muitos sorteios então se torne membro ajuda o canal e participe de tudo isso vamos agora para a bancada verificar todo o funcionamento dessa bela estação de energia solar portátil vejam pessoal nossa estação solar chega nessa caixa aqui essa é a primeira caixa de transporte vou retirar rapidamente aqui dentro dela tem mais outra que é essa aqui tive que afastar sair do enquadramento aí para poder chegar com essa outra a caixa mais personalizada aqui da estação EB70S dentro dessa caixinha caixinha pode-se dizer tem a primeira caixa com acessórios a gente vai ver já já quais são esses acessórios e aí as proteções anti-impacto para que sua estação não sofra nenhum impacto durante o transporte e aí dentro nossa estação EB70S protegido aí também com outra embalagem plástica que vem também com um sachê de silica gel para proteger contra a umidade e aí chegamos a nossa estação portátil e seus acessórios temos aqui pessoal o cabo que vai fazer a ligação da placa solar vamos tirar aqui rapidinho cabo bacana tamanho legal bem robusto faz a conexão da entrada aqui no MPPT input lembrando que a gente tem uma entrada de 12 a 28 volts e a entrada esse carregamento aqui através dessa entrada é de 200 watts nós podemos ligar placas solares com potências aí de 200 watts na verdade o que a gente tem que ter maior cuidado com a tensão não pode passar de 28 volts a gente pode até ter um pouquinho mais de potência na entrada mas respeitando a tensão máxima se eu colocar por exemplo duas placas de 150 em paralelo eu vou ter aí 18 volts vezes uns 12 a 16 amperes vou ter 300 watts porém a tensão vai estar certinha aqui e dá para utilizar um pouco mais de potência na entrada e temos também como acessório a nossa fonte de carregamento externo nós vamos utilizar essa fonte aqui para fazer o carregamento via concessionária você quer carregar isso você não tem sua placa solar e quer andar com sua estação de energia portátil carregada você vai conectar na concessionária e vai fazer o carregamento aqui na mesma porta das placas você vai fazer o carregamento aqui através de sua fonte a potência máxima também 200 watts 200 watts em placa 200 watts em fonte que fique claro pessoal que essa fonte aqui de carregamento ela é bivolt você pode carregar sua estação em rede 110 ou 220 volts a estação essa aqui é a saída 110 volts a Bluetti também tem essa estação em 220 não sei se hoje na data desse vídeo o estoque que aí o link tanto do AliExpress quanto do Mercado Livre ela tem as duas versões pode ser que só tenha uma tensão ou outra porém a Bluetti vai trazer aí vai disponibilizar em breve todas as tensões de saída disponíveis 110 e 220 volts mas na entrada seu sistema de carregamento já é bivolt também temos o cabo aqui para fazer carregamento através do conector cigarro aí do seu veículo você pode conectar lá e colocar aqui e fazer também o carregamento da sua estação utilizando aí o sistema de bateria do seu veículo pessoal dando os primeiros passos aqui a gente vai dar um toque aqui nesse botão a gente ligou toda a saída C quatro plugues esse é um plugue aí em padrão internacional mas a gente tem esse adaptador aqui que a gente encontra em qualquer loja de material de construção material elétrico onde a gente faz adaptação para o nosso padrão e sim a gente pode utilizar dois um lado a lado e é totalmente compatível e encaixa também temos aqui o botão que liga nosso sistema de lanterna em dois níveis outro mais forte nosso sistema de alerta aí caso precise em uma necessidade sistema piscando em alerta ou desabilitando e aqui a gente vai ativar nossa saída DC quando a gente ativou a gente tem a saída de 10 amperes aqui também do sistema de cigarrete a gente tem aqui saídas de 12 volts 10 amperes nós temos portas USB comum de 5 volts por 3 amperes e nós temos as portas USB-C de carregamento super rápido ultra rápido de até 100 watts por porta veja que a gente vai fazer aqui um carregamento ultra rápido nesse com essa saída aqui uma saída de 100 watts carregamento super rápido 24 minutos até a carga total também a gente tem aí o carregamento por indução carregamento sem fio onde a gente posiciona aqui em cima da nossa estação nós temos um carregamento de 15 watts aqui no sistema de indução sistema sem fio então temos uma porta sem fio por indução e mais duas aqui USB-C de 100 watts cada e as portas comuns de 3 amperes e nosso inversor de energia off grid um inversor de 800 watts nominal para a versão de 120 volts com picos de até 1400 watts potência máxima 800 watts e a gente vai fazer já já o teste de saída teste de potência aqui com a nossa estação vamos conectar aqui nossa fonte de carregamento a nossa entrada e nós vamos verificar que ele vai começar aqui carregar nossa estação e como eu disse a gente pode enviar aqui até 200 watts de recarga instantânea para a nossa estação já fazendo aí carga em média 198 vai chegar aos 200 watts máximo de recarga utilizando essa porta tanto para a fonte quanto para a placa solar então seria ideal uma placa de 200 watts da própria Blue ET ela também disponibiliza as placas não acompanham a estação você compra a parte ou você compra o kit da estação com a placa ou você compra separado ou você pode utilizar também suas próprias placas tem a placa de 200 watts e veja pessoal as potências da placa da Blue ET é diferenciada teremos um vídeo mostrando aí o teste real dessa placa da Blue ET essa é uma de 120 também pode ser utilizado aqui para essa estação seria um carregamento mais lento ou a placa de 200 watts que seria o carregamento máximo aí da porta para você utilizar agora vamos para o teste real teste de potência o teste do dia a dia que a gente precisa ter com nossas estações e antes de começar esse teste vamos agora verificar as características dessa máquina quanto ao banco de baterias é um banco de bateria Live PO4 de 24 volts 32 amperes nós temos aí quase 3 vezes a capacidade de armazenamento do que a outra estação menor e nós temos aí uma potência total de 716 watts hora para essa estação a EB3A se eu não me engano são 260 watts hora para aquela estação e nessa aqui como eu disse 716 watts hora quase 3 vezes aí de capacidade de fornecimento em watts hora do que a outra estação isso aí seria mais que suficiente do que manter cargas como lâmpadas durante mais do que um dia dependendo aí da potência até 20 watts daria para você ligar computador junto com notebook cargas mais pesadas são 800 watts de saída aqui AC então quer dizer quanto menor a potência que você estiver consumindo aqui maior a autonomia só para você ter um exemplo se você consumir aí 70 watts hora em média você vai possuir autonomia de 10 horas se você consumir 35 watts 20 horas de autonomia uma carga de 20 e poucos watts você passou de um dia mais de 24 horas então você tem uma bela autonomia com essa estação aqui agora vamos para testes de potência boa pessoal a hora que a gente vai utilizar nossa estação aí para preparar nossa refeição sim essa estação AEB 70S é capaz de alimentar um fogão de indução esse fogão de indução é um fogão de 120 volts e ele na sua potência número 5 que é a metade da potência máxima dele ele consome aí algo próximo dos 800 watts 700 e pouco com isso a gente consegue cozinhar nosso alimento tranquilamente e é o que a gente vai fazer agora enquanto eu já vou ligar aqui veja que a saída C está ligada saída DC aqui também está ligada apesar de não estar sendo utilizada a gente está aqui só com a conexão da placa mas estamos no laboratório a gente não tem produção nenhuma e vamos ligar nosso fogão aqui na potência 5 e já consumindo 775 watts e a gente vai preparar nosso alimento nós vamos preparar aqui enquanto a gente vai falando algumas características e algumas dicas desse aparelho o nosso macarrão instantâneo utilizando a nossa estação deixa ele aí começar a ferver um pouquinho e eu vou respondendo algumas dúvidas sobre essa estação eu posso utilizar ela e carregar ao mesmo tempo? sim a gente pode fazer nossa conexão da placa solar ideal é que seja uma placa de 200 watts ou mais um pouquinho desde que não passe dos 28 volts aqui na entrada coloque a placa de 200 watts ela vai estar enviando esses 200 watts para cá então ela já vai diminuindo aí o consumo do nosso banco de baterias você já vai estar tirando 200 watts da própria placa instantaneamente enquanto ela vai trabalhando aqui vai fornecendo esses 700 ela vai puxando aí 200 da placa você pode sim utilizar instantaneamente ah eu tenho outra fonte aí posso utilizar também se você tiver aí no seu motorhome e quiser conectar a sua estação ao banco de bateria do veículo totalmente possível você também já vai enviando esses 200 watts instantâneamente ao mesmo tempo que você está utilizando esse consumo aqui da sua estação veja que a gente já vai começando a ferver nossa água para preparar nosso alimento veja que a gente já vai aqui fervendo a água e estamos aí preparando nosso alimento com a estação EB70S posso utilizar alguma outra carga aqui durante o uso por exemplo desse fogão de indução ah eu quero utilizar vou carregar aquele celular quero carregar o celular junto com o preparo do meu alimento então eu vou pegar aqui o celular e vou adicionar essa carga na saída aqui por indução lógico que ele vai somar a potência final aqui na saída do inversor pegou os 700 e poucos watts adicionou aí mais os 15 de saída e vai somando você não pode deixar passar dos 800 nominal aí do inversor e chegando até 1400 mas em poucos segundos em alguns segundos aí a potência de pico então dentro da potência dos 800 pode sim uma tomada com uma panela elétrica de 400 com um liquidificador de 100 200 desde que a soma das tomadas não passe dos 800 watts como a gente está aqui carregando por indução e utilizando nossa panela a água já ferveu e vamos preparar aí um delicioso macarrão instantâneo para todos os amigos que estão assistindo aí o canal que gostam de um macarrão instantâneo e preparado somente até tirar essa placa aqui com o banco de bateria da nossa superestação EB70S mostramos que é uma estação já de médio porte porque temos inversor de 800 watts um banco de bateria de 24 volts live PO4 32 anteri autonomia em watts de 716 watts e nosso alimento ali sendo preparado com nossa estação portátil não dá para transmitir o cheirinho mas aquele cheirinho tipo do famoso miojão preparado aí com nossa estação de energia solar portátil ao mesmo tempo que estamos carregando nosso celular e preparando nosso alimento com essa estação solar portátil maravilha energia em todo lugar pessoal aí de motorhome pessoal que mexe com edição trabalha em campo com drones muita muita coisa mesmo dá para utilizar com essa estação da bula tia